Bom dia, pessoal do nosso canal do YouTube Loucos por Armas. Eu sou o atirador WSniper e estou aqui hoje para falar sobre a comparação entre uma carabina de pressão calibre 5,5 milímetros e um rifle .22 de fogo circular. Essa é uma dúvida que ainda polvou a cabeça de muito atirador por aí. E eu quero desmistificar o que andam falando sobre essas duas armas, sobre esses dois calibres. Bom, a única coisa que o calibre 5,5 milímetros e o .22 têm em comum é o diâmetro. São diâmetros semelhantes, como vocês irão ver nessas imagens aí. Viram? Apenas o diâmetro é semelhante. As semelhanças acabam aí. Muita gente anda falando que a carabina de pressão 5,5 milímetros tem energia semelhante ao de um rifle .22 de fogo circular. Isso é totalmente errado. Para fazer essa comparação, eu estou me baseando em dados técnicos e testes práticos. Bom, para vocês terem uma ideia, o peso de um chumbinho 5,5 milímetros gira em torno de 15 grãs, o chumbinho normal, ele pesa em média 15 grãs, enquanto que o projétil de um cartucho .22 de fogo circular pesa 40 grãs. Ou seja, o projétil do cartucho .22 de fogo pesa quase 3 vezes mais que o chumbinho 5,5 milímetros utilizado em uma carabina de pressão. A velocidade. Enquanto que o chumbinho 5,5 milímetros alcança em média 300 metros por segundo, se utilizado em uma carabina de pressão de alta potência. Vou repetir. Se você pegar um chumbinho 5,5 milímetros e utilizá-lo em uma carabina de alta potência, a velocidade média que o projétil vai alcançar é de 300 metros por segundo. Enquanto que o projétil do rifle .22 de fogo alcança velocidades que variam entre 350 e 450 metros por segundo. ou seja, a velocidade do projétil do cartucho .22 de fogo é muito superior à velocidade do chumbinho 5,5 milímetros. Então pessoal, para se chegar à medida da potência de uma arma em joules, eu tenho que ter a velocidade e o peso do projétil. Eu já passei para vocês tanto a velocidade como o peso dos projétil das duas armas. Com esses dados, é óbvio, eu cheguei à potência em joules. Para vocês terem uma ideia, um chumbinho calibre 5,5 milímetros de 22 grãs, que é um chumbinho pesado e muito caro, principalmente aqui no Brasil, que a carga tributária é muito grande, ele alcança a energia de 60 joules. Enquanto o projétil de um cartucho .22 de fogo circular de 40 grãs, que é o cartucho comum, ele atinge 250 joules de energia. Eu vou repetir, enquanto o chumbinho 5,5 milímetros alcança energia de 60 joules, o projétil .22 de fogo circular alcança 250 joules. O que implica dizer que o rifle .22 de fogo é mais de quatro vezes potente que uma carabina de pressão calibre 5,5 milímetros. Portanto, com esses dados que eu passei para vocês, tenho certeza que depois dessa matéria vocês têm uma visão ampla sobre a real potência de uma carabina de pressão calibre 5,5 milímetros e um rifle .22 de fogo circular. Isto sem falar no aspecto legal, já que para comprar, para adquirir uma carabina de pressão, basta você ter 18 anos de idade. enquanto que para adquirir um rifle .22 de fogo, você tem que ter, no mínimo, 25 anos de idade. Além de cumprir, é claro, outros requisitos e passar por uma imensa burocracia junto à Polícia Federal ou ao exército, no caso de você ter CR, que é o certificado de registro de atirador. Bom pessoal, foi um prazer estar com vocês e eu espero que vocês se inscrevam aí no nosso canal, canal, nesse canal aí, Loucos por Armas, para que vocês acompanhem as nossas matérias, os nossos vídeos e, se vocês quiserem prestigiar a nossa obra, o nosso livro O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, História e Técnicas de Tiro, que é uma obra, um livro muito técnico de minha autoria, que tem mais de 300 páginas, com tudo o que vocês sempre quiseram saber sobre armas de fogo, de pressão, técnicas de tiro, calibragem de ilumeta, de mira aberta, além de dezenas de outros assuntos. Vocês podem prestigiar o nosso livro, que vocês vão ver agora, no final da matéria. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.